Olá, boa tarde. Começa agora o repórter NBR com as notícias do governo federal. Na quarta semana de novembro, a balança comercial registrou um novo superávit. O repórter Pablo Mudim tem as informações. Boa tarde, Pablo. Boa tarde, Carol. Boa tarde a todos. São 427 milhões de dólares em superávit apenas na quarta semana do mês de novembro. Segundo dados do Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, o saldo é resultado de mais de 3 bilhões e 500 milhões de dólares em exportações, enquanto o Brasil importou um pouco mais de 3 bilhões de dólares. E esse saldo positivo se dá principalmente pela venda de produtos como soja, milho, algodão, minério de ferro, carnes e celulose. No acumulado do mês, os dados são ainda mais expressivos. As exportações ficaram acima dos 13 bilhões de dólares, com saldo de 3 bilhões. Com o resultado da semana, a balança comercial acumula superávit de 61 bilhões de dólares em 2017. Eu volto com você, Carol. Obrigada pelas informações, Pablo. O Brasil vai ampliar a venda de veículos para o Paraguai. O programa Veículo Zero Kilômetro para a Família Paraguaia, lançado em Assunção, tem como objetivo oferecer opções de carros populares por menos de 10 mil dólares. A iniciativa vai garantir financiamento com o Banco Nacional de Fomento do Paraguai para cerca de 20 mil veículos num período de 12 meses. O governo brasileiro espera que entre 5 e 10 mil carros fabricados no Brasil sejam comercializados por conta do programa. Em outubro, as contas do governo fecharam com saldo positivo depois de cinco meses no vermelho. O superávit do mês ficou em 5 bilhões e 190 milhões de reais. Isso significa que as receitas do governo, com impostos e contribuições, superaram as despesas durante o mês. E ainda sobre economia, um outro dado positivo foi divulgado hoje pela Fundação Getúlio Vargas. Segundo a pesquisa, o índice de confiança do consumidor atingiu o maior nível em três anos, o que significa que os brasileiros estão mais confiantes sobre economia, queda da inflação, dos juros e o aumento da capacidade de consumo. E o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, falou sobre esses resultados nas redes sociais. O ministro falou sobre aumento no índice em 3,1 pontos e que agora chega a 86,8. Segundo Meirelles, quando o índice de confiança sobe, os investimentos e empregos que já estão em expansão tendem também a acelerar o crescimento. O presidente da República, Michel Temer, sancionou o lei que facilita o acesso ao tratamento de câncer de mama e do colo uterino. O texto foi publicado no Diário Oficial da União de hoje e determina a elaboração de estratégias comuns entre os órgãos do governo para que o atendimento chegue a mulheres com dificuldade de acesso às ações de saúde por conta de barreiras sociais, geográficas ou culturais. A responsabilidade pela busca ativa será das redes de proteção social e de atenção básica à saúde. E ainda sobre combate ao câncer, o Distrito Federal recebeu um novo aparelho de radioterapia que vai aumentar o número de pacientes atendidos pelo Hospital Universitário da cidade. A partir de agora, mais pacientes com câncer vão poder fazer tratamento de radioterapia no Hospital Universitário de Brasília. A unidade ganhou um aparelho de radioterapia novinho e vai passar imediatamente dos atuais 45 para 65 atendimentos por dia. A meta é mais que dobrar a oferta do serviço, chegando a até 110 atendimentos por dia. Já temos um planejamento, esperamos ter em alguns anos oito aparelhos funcionando, o que dará autossuficiência para a rede pública de saúde para a radioterapia. Ao todo, o Ministério da Saúde investiu mais de 4 milhões e 300 mil reais na compra da máquina e na construção do local que abriga o novo aparelho. O equipamento é um dos 100 previstos para serem entregues no plano de expansão do serviço de radioterapia. O que nós temos como missão é dar aos profissionais de saúde as melhores condições de instalações, equipamentos e insumos para que produzam saúde de qualidade. Portanto, este plano de expansão da radioterapia, que prevê 100 equipamentos como este em todo o país, este é o quinto entregue, ele objetiva estruturar o governo para cumprir a lei dos 60 dias, que determina que toda pessoa diagnosticada com câncer tem que iniciar o tratamento de 60 dias. Dados do Ministério da Saúde mostram o aumento da oferta de radioterapia no Sistema Único de Saúde. Em 2010, foram realizados 8 milhões e 300 mil procedimentos no país. Já em 2016, esse número saltou para quase 10 milhões e meio, um crescimento de quase 26%. Existem vários projetos no Brasil estudando a questão de genoma, a questão de solução dos problemas que levam ao câncer ou corrigir esses problemas, o PRONOM está investindo muito recurso nisso, mas a questão é que precisamos ter a oportunidade de ofertar o serviço às pessoas. Isso está sendo feito, as pesquisas para melhorar os tratamentos de câncer são mundiais, muito dinheiro sendo investido nisso e o Brasil tem alguns projetos andando nessa direção. O ministro da Saúde, Ricardo Barros, participou agora há pouco de coletiva de imprensa sobre dados do índice de infestação no mosquito Aedes aegypti e a nova campanha de combate às doenças como dengue, zika e chikungunya. O ministro destacou a necessidade de os municípios informarem os dados de infestação para o Ministério da Saúde sob pena de perderem verbas. Barros também ressaltou a importância de ampliar a liberdade dos municípios na definição das formas de combater o mosquito. Temos priorizado também as iniciativas individuais dos municípios, cada um procura novas tecnologias, adquire novos sistemas, temos a Iavobáquia, temos mosquitos estéreis, temos uma série de outras iniciativas, tem armadilha, tem uma série de coisas que estão sendo feitas, inclusive alguns pulpicidas, as larvicidas que funcionam em diferentes etapas da procriação do mosquito e nós esperamos ampliar a liberdade para que cada município escolha o seu modelo de combate, até porque assim nós teremos mais facilidade de encontrar experiências exitosas porque daremos escala aos estudos que cada um faz e precisa ter a oportunidade de colocar em prática para verificar a sua efetividade. Nós ficamos por aqui, você pode rever as reportagens no YouTube e toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Jornal da NBR, a TV do Governo Federal.